Quem sabe canta, canta com pressão, canta com amor, canta com coração, valeu? Vê como ele diz assim, ó Aê, 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 aê Joga o pancão aí em cima, vai Aê Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Tô na nova isenção, quem sabe canta, canta com amor Sabino, salvador, me bate e me come tudo por amor Eu sou do valor, o povo não é casal, tudo do amor Sabino, salvador, me bate e me come tudo por amor Pela famosinha da doce, força e a chuva para, vai Aê Chega, quando você chegar, quando você chegar Uma nova isenção, quem sabe canta, canta com amor Sabino, salvador, me bate e me come tudo por amor Eu sou do valor, me bate e me come tudo por amor Sabino, salvador, me bate e me come tudo por amor Eu sou do valor Eu sou do valor, me bate e me come tudo por amor Eu sou do valor, o povo não é casal, tudo do amor Sabino, salvador, me bate e me come tudo por amor Eu sou do valor Conta com ele, xé xé Aê Aê Ei 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 Rai, ai, 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 ai... Rai, ai, ai, ai... E o meu, 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 e o meu. Já me fizeram, calor no coração, a festa vai começar. Salva, por si, a chica, com a sua alegria, Até no motor, de um dosmar, na avenida 7, Rapaz, eu sou cliente, da barra, o farol, o brilhar. Carnaval, o xexé, viu? Oitado da maravilha, eu vou cair, vou te deixar. E esse corão do xexé, volta Brasil, volta Beato! E eu, a paz, e eu, eu saio dentro do toque, Fugindo minha qualidade. E eu queria, que essa fantasia, você vá amar, Vem saber de a paz, vem se agrega, Que vocês aqui, é só desejar. Eu, eu, e o meu, 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 e o meu. Já me fizeram, calor no coração, a festa vai começar. Salva, por si, agita, com a sua alegria, É de novo, doutor, e o cospá. Na avenida 7, rapaz é so fiel, Dava, com farol, a benterar. Carnaval, na Bahia, oitado a maravilha. Joga baixando, agarrem de� zabora, maravilhoso. Campa quem pode, quem quer! Meu amor, tá em cima E eu, a cada um tri elétrico Dançar Adobo, curtindo minha paridade Não vou, eu vou Eu queria que essa fantasia E quem sabe o dia par vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, praia Eu, eu, praia Eu, eu, praia Eu, eu, já pintou verão Eu, eu, praia Eu, eu, praia